Regime de urgência, é encerrada a discussão em votação, regime de urgência. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Como vota Clóvis de Oliveira? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, Clóvis. Como vota Gladys Friço? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, Gladys vota sim. Como vota Rafael Bueno? Vereador Menegucci vota sim. Alberto Menegucci vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Em regime de urgência, foi aprovado por unanimidade com ausência de Rafael Bueno. Agora sim, relatora para a leitura do parecer.